Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os cotistas do PIS e do PASEP com mais de 60 anos que tenham conta corrente ou poupança individual na Caixa e no Banco do Brasil já receberam benefício na noite da última segunda-feira. O pagamento nas agências bancárias também já começou. O repórter Ney Pereira mostra pra gente. Seu Francisco foi o primeiro da fila desta agência da Caixa de Brasília para sacar o PIS. Aos 63 anos e 31 de trabalho, ele ainda não se aposentou e foi beneficiado com a nova regra do saque do fundo do PIS-PASEP e reduziu a idade mínima para 60 anos. O dinheiro chegou em boa hora. Agora eu vou pagar minhas contas, inclusive eu estou com as contas atrasadas aqui, água, luz, algumas coisas que eu tenho que pagar, inclusive o IPTU, entendeu? Vem na hora boa. Sérgio também vai usar o dinheiro para quitar compromissos. É sempre bem-vindo, dá pra gente pagar umas contas que tiver pendente um pouquinho, mas a gente consegue. Apesar de ter 20 anos esse dinheiro guardado aí, é bom a gente cair na hora certa. Assim como Francisco e Sérgio, tem direito ao saque do fundo do PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e já completou 60 anos de idade. Servidores públicos beneficiários do PASEP recebem no Banco do Brasil, já quem trabalhou em empresas privadas deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal. Trabalhadores com contas nesses bancos nem precisam ir até uma agência. O dinheiro já foi liberado. É só conferir o extrato. Para saber se tem direito ao PIS, basta acessar o site da Caixa. Outras opções são os terminais de autoatendimento, por meio do cartão do cidadão, ou o serviço de atendimento ao cliente, pelo telefone. Já para o PASEP, acesse a página do Banco do Brasil ou busque informações na central de atendimento, que funciona pelo telefone. A redução da idade mínima para 60 anos para os cotistas do PIS-PASEP sacarem o recurso é mais uma medida do governo para impulsionar a economia, a exemplo do que ocorreu com as contas inativas do FGTS. Até o ano passado, o PIS-PASEP só era liberado quando a pessoa completava 70 anos ou se aposentava. Em agosto, uma medida provisória reduziu a idade mínima para 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Agora, a idade foi padronizada em 60 anos para todas as pessoas. No caso de um participante falecido, quem tem direito ao saque são os herdeiros legais. Como é que isso funciona, então? Procurar uma agência da Caixa com a documentação que identifique o cotista, carteira do trabalho, identidade, número do PIS e documentos que comprovem os herdeiros. A certidão de dependentes do INSS é o documento legal mais usado nesse caso, ela vai especificar. Segundo o governo, só nesta etapa, 3 milhões e 200 mil cotistas vão ser beneficiados. E a previsão é que cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais sejam injetados na economia. Os valores são significativos. Pode ir de um valor de mil reais até 40 mil reais. Para uma pessoa ter esse valor, essa renda extra no seu orçamento é importante para o ano. É importante para que ela possa complementar o seu orçamento. Para a economia isso é fundamental, porque isso permite incentivar o comércio, incentivar o varejo, que tem impacto positivo no PIB. Então, a medida é extremamente positiva. Pelas redes sociais, durante sua visita da Avos, na Suíça, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo em homenagem ao Dia dos Aposentados, comemorado nesta quarta-feira, e reafirmou a necessidade da reforma da Previdência. Eu quero inicialmente cumprimentá-los, aposentado, aposentada do nosso país. Mas quero também dizer que no dia 20, próximo de fevereiro, nós vamos votar uma readequação, uma reformulação da Previdência Social. Sabe para quê? Para exatamente garantir o que você recebe como aposentado, como aposentada, para garantir o pagamento daqueles servidores públicos, para não acontecer o que aconteceu em vários estados brasileiros, em que a dívida previdenciária, digamos assim, quase quebra os estados brasileiros. Isso não pode acontecer no nosso país. Por isso, nós estamos empenhados em fazer a reforma da Previdência. Porque, digo a você, se não fizermos hoje uma readequação previdenciária, você vai ter prejuízo. Porque acontecerá o que aconteceu na Grécia, aconteceu em Portugal, e aconteceu em muitos espaços universais. Você tem que readequar a Previdência para continuar a receber a aposentadoria. Não é para o meu governo. Isto é para o Brasil, é para o próximo governo, é para você. Parabéns no seu dia. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou o programa Cuidados Farmacêuticos no Sistema Único de Saúde, o SUS, voltado para o uso racional de medicamentos. O projeto piloto começa em São Paulo, Bahia e Distrito Federal para pacientes com hepatite e artrite reumatoide. Com o programa, os pacientes atendidos nas farmácias do SUS serão melhor orientados sobre o uso correto dos medicamentos. O programa Cuidados Farmacêuticos, lançado pelo Ministério da Saúde, vai beneficiar pacientes com hepatite e artrite reumatoide. A partir de agora, eles vão ter à disposição um profissional de farmácia para orientar sobre o uso racional do medicamento na hora de buscar o remédio nas farmácias do SUS. Nós não tínhamos como avaliar e quantificar a produção dos farmacêuticos e a importância da sua atuação dentro do sistema SUS. Então, estabelecemos esse código e agora todos os procedimentos que eles fazem são lançados, identificados e com isso nós podemos avaliar a qualidade do trabalho e a eficácia e comparar também o desempenho entre eles, de modo que possamos escolher a melhor prática e divulgá-la para todos. O uso inadequado de medicamentos pode prejudicar o tratamento, além de elevar os custos ao SUS. A presença do farmacêutico vai orientar o paciente sobre a forma correta de guardar o remédio, além de indicar o melhor horário para a ingestão. Isto vai reduzir custos e dar melhor qualidade de vida ao paciente. Pode, por exemplo, fazer o controle do diabetes, pode fazer o controle da prestenção, controle da asma. O farmacêutico tinha um papel quase que exclusivamente voltado para a gestão da assistência, para a farmácia, para a entrega do produto. Hoje ele passa a ser um cuidador das pessoas, ele passa a cuidar da saúde das pessoas, na medida em que todos esses procedimentos e serviços que podem ser realizados pelo farmacêutico estão codificados na tabela C-A-SUS. Para estruturar a assistência farmacêutica em 629 municípios, o Ministério da Saúde vai liberar 22 milhões de reais. Os recursos vão permitir às prefeituras investir na contratação de profissionais e aprimorar os serviços das farmácias locais. O ministro da Saúde destaca também a redução de custos para o SUS. Para a hepatite C nós temos um programa de erradicação, vamos tratar todas as pessoas com a hepatite C que estiverem diagnosticadas e pagaremos a cura e não o medicamento, que é um modelo novo que garante a eficácia do investimento do recurso público. E reduzimos o preço do tratamento de 9 mil para 3 mil dólares. Essa eficiência nos permite atender a todos. As inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, de 2018, seguem até amanhã. Nessa quarta-feira à noite, o Sistema do Ministério da Educação registrava mais de 1 milhão e 500 mil inscritos, num total de 2.984.856 inscrições, já que cada participante pode escolher até duas opções de cursos. O processo deve ser feito exclusivamente pela internet. O curso mais procurado até agora é o de Medicina, seguido do de Direito e Administração. Este ano são ofertadas 239.716 vagas em 130 instituições federais e estaduais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto